muito bom dia pessoal bom turma que no vídeo de hoje o que está mostrando pra vocês como você vai utilizar como você vai usar aqui o ar condicionado aqui no chevrolet celta geração 1 esse aqui do ano de 2002 modelo 2003 com geração 1 vai de 2000 a 2006 claro que alguma coisa muda e de ano pra ano eu vou explicando pra vocês na medida do vídeo então toma isso aqui é pra quem tem dúvida com esse carro não conhece o carro às vezes a pessoa mais nova tirando carteira agora não tem pouco conhecimento com o carro vai pegar o carro emprestado ou vai comprar o carro recentemente não sabe como funciona então vou explicar aqui pra vocês como que funciona esse ar aí quem quiser usar aí na prática ele então aqui é o painel de ventilação onde você vai comandar e ligar aqui o ar condicionado esse carro aqui equipado com ar condicionado então eu sempre quando estou fazendo esse tipo de vídeo aqui eu dou preferência para os carros claro que tem ar condicionado beleza para o pessoal não ficar na dúvida então turma aqui eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o primeiro botão esse primeiro botão aqui respectiva tecla dele ele tem a função aqui de a velocidade do ar condicionado do ventilador no caso né o ventilador elétrico e ele tem outra característica também que eu vou mostrar aqui pra vocês então aqui ele tem quatro velocidades e a outra característica que tem nesse botão aqui é o desembaçador do vir trazer muita gente tem dúvida não sei ó tá vendo deu desenho aqui então você puxa ele aí ó ele vai acender lá no painel ó aquela luz amarela isso aqui ó esse aqui é a injeção e esse aí então tem essa característica do desembaçamento do vir trazer isso é claro quando é equipado quando tem carro que às vezes vai ter o ar condicionado e não é equipado com o desembaçador então não vai ter né claro então turma esse outro botão aqui do meio é aqui a temperatura a você vai modificando aqui a temperatura vai passando aqui para azul então aqui no sentido horário você deixa no ar frio isso quando o ar tá ligado tá aqui você deixa aqui no ar frio o ar refrigerado vai resfriar o ar e aqui quando equipado com ar quente vai ter que o ar mais quente aqui de acordo com a intensidade da temperatura que você deseja tá bom aqui tá vendo ó como aqui nesse tem esses furinho aqui das cores vermelho e azul aqui então vai vai tá mais quente aqui mais ou menos aqui menos quente aqui menos frio mais ou menos frio aqui mais frio então é assim que funciona aqui no chevrolet seu então ele seja de acordo com a intensidade anti-horário quente faixa vermelha faixa azul frio vai ser aí o o ar mais mais frio beleza turma aqui o outro botão aqui turma é a distribuição do ar então o ar aqui nessa posição aqui ele está jogado somente aqui para a região da cabeça vai estar nesses difusores aqui da frente são quatro difusor tem mais um ali do lado esquerdo ali perto do volante voltando aqui para essa posição aqui o ar fica distribuído entre os pés nos pés e aqui também um pouco para os pés e um pouco aqui pro pro região das cabeças né metade do fluxo do ar região das cabeças e outra metade para os pés aqui nessa posição o ar fica jogado somente para os pés toda o ar que é gerado pela ventilação de acordo com a velocidade ele vai ser jogado todos os pés aqui vai ser metade para os pés e metade para o parabrisa região do parabrisa para sentido de desembaçamento e aqui totalmente para o desembaçamento do do vidro para desembaçar o vidro é obter o desembaçamento do parabrisa do vidro do parabrisa beleza turma então aqui não tem dúvida nenhuma né é muito simples aqui agora turma é o botão do do ar condicionado aqui que você vai ligar e desligar o ar condicionado quando equipado quando o carro estiver equipado com ar condicionado então a chave está girada lembrando que o ar só gela o ar mais frio que vai gelar e o compressor vai entrar em funcionamento com o carro ligado aqui vai ligar só a ventilação porque o motor não vai ligar não tem necessidade de mostrar que o motor ligado tá então eu vou apertar aqui ó ele vai acender esse ledzinho e um detalhe uma curiosidade que tem nesse carro aqui assim que você aciona aqui mesmo ele estando aqui que tá desligado mas ao acionar aqui o botão do ar condicionado que ele tá com o led aceso ele já fica na velocidade 1 como se eu tivesse aqui ó então aqui não faz diferença de eu mudar para cá ou não e deixar aqui é a mesma coisa ó já passei para segunda velocidade terceira quarta aí ele vai aumentando então tem essa característica aqui no chevrola celta para desligar a mesma coisa aí o o ledzinho vai apagar beleza turma aqui turma esse botão aqui é o botão cursor esse botão cursor para que que serve aqui tem um desenho de uma seta entrando aqui para dentro para a brisa e isso indica que o ar é quanto tá nessa posição aqui o ar que vem do lado de fora o ar natural que vem do lado de fora então você pega o ar fresco que vem do lado de fora passou para essa para ser a parte aqui o carro tá com a seta só aqui para dentro ó viradinho aqui para dentro do carro um desenho aí específico nesse desenho que que acontece aqui turma é recirculação de ar tá então nesse caso aqui turma quando que você deve usar essa recirculação de ar geralmente quando o carro tá muito quente você vai ligar ele que tava no sol né para o sol muito tempo então você liga aqui o ar condicionado passa para essa posição e você pode jogar ou para essa posição aqui que vai para cabeça dos pés ou somente para os pés deixa os vidros abertos que o ar que tá aqui do lado de dentro o ar que tá quente vai sendo expulso aos poucos isso durante os dois três minutos após isso você pode voltar para cá para a ventilação natural e jogar para aqui para região da cabeça ou outra região que você quiser desejar então turma outra situação que você deve usar recirculação do ar tá andando atrás no caminhão tá soltando muita fumaça preta pode usar essa fumaça se tiver nessa posição aqui ela entra para dentro da cabine do carro e dentro do interior então você usa a recirculação que fecha nada de ar nada de cheiro ruim vem ali do lado de fora que passa aqui para dentro quando tá nessa posição outra situação que você deve usar aqui essa recirculação do ar é quando vai andar andar em entrar debaixo de um túnel tá tem que usar isso aqui por causa da poluição dos outros carros gás e escapamento outros carros e também quando você vai passar por uma fumaça tá com a queimada e quando você vai andar estrada de chão que tem um carro na sua frente fazendo muita poeira é indicado também usar essa posição da recirculação tirando isso turma não se você deve usar se a estrada tiver bolsa vem asfalto tem que usar nessa posição aqui tá o ar natural senão o ar aqui fica muito pesado se rodar muito tempo aí tá bom então fiquem ciente com essa uso aqui da recirculação do ar é no mais tu macho que é só isso ah não agora eu quero mostrar aqui para você mostrar não né é só deixar de exemplos aqui para vocês quando o carro né turma quando o celta não tem ar condicionado esse botão aqui acho que não vem ele ou vem igual tá aqui vazio que geralmente pode colocar um farol de neblin então vem gosta assim ou então vem liso não lembro mais como que vem então aqui quando não tem ar condicionado quando é equipado só com a sem o ar condicionado e sem o ar quente então aqui vem vazio aqui aí no caso aí vem só três velocidade né a quarta velocidade não vai existir aí ficar e também se for não tiver o ar quente esse aqui também não vai vir aí vem liso e vai vir aqui a distribuição do ar quando o carro é equipado com ar quente sem o ar condicionado aí sim vai vir aqui também vai vir só três velocidade é a terceira velocidade e também vai vir essa distribuição do ar aqui acontece que não vai ter não vai ter ar refrigerado né vai ter só o ar natural que tá lá de fora se tiver fazendo frio tiver nessa posição vai entrar frio se tiver quente vai entrar quente mesma coisa porém que passando aqui para o vermelho vai ter o aquecimento aí o ar vem super quente tá que o ar que ele se pega da água do líquido de arrefecimento passa uma serpentina e joga aqui para dentro do habitáculo então quando o ar quando vem só com ar quente aqui é o ar natural beleza turma eu acho que não ficou mais nenhuma dúvida aqui se tiver ficado alguma dúvida vocês podem estar me perguntando nos comentários no que eu tô sabendo é que eu vou responder vocês então esse aqui foi um vídeo é para como usar que o ar condicionado no chevro lecelta alguns outros modelos aparecendo aqui na medida do possível vou fazendo vídeo para tirar dúvida do pessoal então estamos chegando mais um fim de um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês espera sua inscrição no canal fiquem todos com deus espero vocês aí no próximo vídeo valeu aí turma